Música Fala galera do Plast Modelismo, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Tomplast E hoje eu vou mostrar para vocês o review deste F-14D Super Tomcat Escala 1 para 7.2 da Rob Boss Esse modelo aqui galera, como nós já podemos ver Ele é a versão final do F-14, seria a versão Delta, né? Super Tomcat Ele tem muitas variações para a versão que a gente viu anteriormente É o F-14A que a gente mostrou no review anterior De significativo que nós podemos notar Vai ser os escapes aqui do motor, o radome dele Tem umas pecinhas aqui durante a montagem aqui De resto ele é mais ou menos parecido Abro a caixa aqui para a gente ver mais antes Ele mostra aqui ao lado duas versões que nós podemos fazer Essa daqui é do VF-2 Bounty Raunters Essa daqui também é do VF-2, porém outra variação Essa daqui é uma e essa daqui é outra E aqui do outro lado a versão do VF-31 Que por sinal é o meu esquadrão favorito do F-14 Tomcat Gosto muito dessa versão aqui Porém não vou estar montando ela Já já vou mostrar para vocês o que eu vou estar montando aqui Vamos abrir para a gente ver o que a gente encontra Dentro da caixa desse avião Olha só Logo de cara aqui Já tem uma Uma folhinha aqui da Squadron Que é uma loja americana de insumos para plástico e modelismo What do you need? Você pode estar ali acessando o site da Squadron Recomendo também Bastante coisa legal por lá Logo de cara a gente já encontra O folheto de pinturas Da Robboss Eu acho muito legal Porque ele vem todo colorido E só auxilia bastante A hora de nós estarmos fazendo a pintura De estar aplicando os decalques Enfim, é muito mais fácil você aplicar Fazer todo o trabalho Tendo uma visão colorida da aeronave A Robboss manda aqui também Umas novidades Que já não são tão novas No caso aqui são de outubro de 2012 Mostra aqui alguns tanques Militarias Aviões Navios Novidades que a Robboss está trazendo E o manual Que nós temos aqui O manual da Robboss é muito bacana Eu já montei um kit desse aqui, tá pessoal? Mas eu montei a versão Alpha A versão A do F-14 Essa daqui é a versão Delta A versão final dele O manual é extremamente parecido Inclusive no nosso site tem o review Da F-14A da Robboss Se vocês quiserem ver Não em vídeo, porém Em texto e foto Muito antigo Faz muitos anos que eu montei aquilo Não é um kit difícil de montar É um kit muito bom Já adianto pra vocês Ele é bem mais detalhado Que o da Academy Porém não é tão detalhado Quanto o da Hasegawa Molde novo A gente vai conferir mais detalhes dele Daqui a pouquinho E aqui temos as bags O que chama a atenção dos kits da Robboss Em geral É a forma com que eles acondicionam As peças É tudo feito com muito esmero Com muita Com muita Qualidade A gente vê que a empresa se dedica Ali pra estar fazendo um modelo Muito bem injetado Muito bem Acondicionado E nós já percebemos isso Na qualidade Do material Que embala aqui as árvores Por exemplo Aqui é um plástico mais grosso Tá Não é protegido Não é lacrado Com aqueles grampinhos vagabundos É lacrado de verdade aqui Tem Instruções de segurança Em 500 mil idiomas Incluindo português Tá escrito aqui Os sacos podem ser perigosos Para evitar o risco de asfixia Mantenha esse saco fora Do alcance das crianças Estão avisados Uma Duas Olha que legal Ele manda uma proteção aqui Com uma espuminha Em algumas peças mais frágeis Três Quatro Cinco Seis Aqui vem o canopi Sete E nessa caixinha anexa aqui Oito e nove Que são as duas metades do avião Vocês podem ver Que eles mandam as metades do avião Em uma bag diferente Isso é bem Bem legal Uma qualidade muito boa Da Robboss É sempre uma surpresa muito boa Adquirir um kit deles E abrir isso aqui E dar de cara Com essa qualidade E aqui no final As folhas de decalques Que além de virem protegidas Por uma folha de seda O que é muito importante Elas vêm lacradas Nessa bag aqui Isso é muito legal Realmente Vamos começar então Vamos ver em detalhes O que é que esse kit tem A oferecer pra gente Vamos começar de cara aqui Galera Já vendo As duas metades do avião Elas vêm Embaladas em bags diferentes Como eu disse Isso não muda muita coisa Mas enfim É mais um Um adendo aqui Da Da Robboss E sua preocupação Com Embalar o material De maneira satisfatória Cortei aqui com o bisturi Mas quase não cortou Esse material aqui Pessoal Ele é um Um plástico mais duro Que o da Academy Ele aparenta ser mais robusto Que o da Academy Tem uns relevos mais profundos Uns relevos melhores Esse kit da Robboss Tanto esse modelo Esse modelo não pode ser tido Nem tanto Mas o modelo Na escala 1 para 48 Acaba gerando polêmica Porque tem aquela galera Que conta rebite E vem reclamar Dizendo que O da Robboss Não é bom É Realmente Existem kits melhores Por exemplo O da Rassegal Na escala 1 para 48 Agora a gente tem O da Tamiya Porque o Tamiya 1 para 72 Ele não é bom Ele é o molde da Itali Ele é bem antigão Tá alto relevo Enfim É ruim Mas na 1 para 72 Ele é um kit Muito formidável Tanto na 1 para 72 Quanto na 1 para 48 O F14 da Robboss Então assim Se você Quer comprar um kit bom De F14 Por um preço interessante Eu sugiro bastante O da Robboss Embora O da Rassegal Seja mais detalhado Ele seja um pouquinho Mais acurado Nos detalhes Muita gente reclama Da quantidade de rebites Que o kit tem E tal Mas enfim Eu não fico ligando para isso Eu não conto rebites Eu me preocupo mais Com a minha diversão E com que eu esteja montando Um kit de qualidade Que nós podemos ver Que esse aqui Tem bastante qualidade Vemos aqui Vemos aqui as duas peças Vou pegar a próxima árvore Que são muitas Essa árvore aqui É de armamentos O kit da Robboss Ele é tão bem Embalado Que eles mandam Aqui essa Essa folha Parece um isoporzinho Protegendo as peças Então Algumas peças mais frágeis Eles simplesmente Protegem No caso aqui Eles protegeram Os mísseis Não são tão frágeis Mas eles acabam protegendo Tanto os pilones Quanto os mísseis Quanto os tanques De combustível Eles são todo Em baixo relevo Todos detalhados E olha É legal Porque normalmente Nessa escala Os mísseis são bem simples Mas esse aqui não Ele vem com uma cartela De decalque Só para os mísseis Eu vou mostrar para vocês Daqui a pouquinho Quando eu comprei O meu F-14A Da Robboss Uns 3 anos atrás Uma coisa que me chamou Muita atenção Foi a maneira Com que eles embalaram O canopi E Pô na boa Isso aqui é muito interessante Eles mandam o canopi Embalado Dentro de uma bag E inteiro protegido Com esse Esse papelãozinho Que parece um isopor Sei lá que raio Que é isso aqui Mas acaba protegendo Olha só Aqui dentro Nós temos duas peças De acrílico Eu acho legal Porque eles Ele tem aqui A parte fosca Que é a parte a ser pintada E a parte transparente Que é a parte Que nós vamos Estar protegendo Com máscara Para fazer a pintura E ele tem um relevo Bem fundo Então isso aqui Dá para mascarar Com muita facilidade Utilizando uma fitatamia E um estilete Bem afiado Que não é o caso do meu Aqui Eu tenho que trocar A lâmina dele Mas enfim Lâmina não é o problema Tem bastante aqui Beleza? Esse kit aqui É muito facinho De estar mascarando O canopi Vou até guardar aqui Porque eu gosto Tanto desse negócio E eu vou Vou conservar Bom Para não perder tempo Vamos continuar Ele manda mais uma árvore Aqui Que é igual Que a gente já viu Primeiro Vou abrir só Para poder mostrar De qualquer maneira Vem uma proteção Aqui ele vem Com uma cacetada De mísseis AIM-54 Fenix E mísseis AIM-9 Todos muito bem injetados Muito bem detalhados Uma bag Para as peças Do motor Vou dar um zoom Aqui para a gente Poder ver Ele vem com O F-14D Ele tem Um bocal de escape Do jato Bem diferente Do F-14A Isso a gente pode Reparar aqui Tá E Enfim É esse aqui Agora vamos Para finalmente Uma peça Substanciosa Aqui do avião No caso São os dois Planos de asa As duas asas Do avião Estão aqui Vamos abrir Para a gente ver Vem também Os profundores E As derivas Dessa aeronave Além dos pilones Aqui que vão segurar O nosso armamento Todo o plástico Pessoal Dessa linha aqui Da Robboss Ele é bem injetado E bem resistente Isso deixa Isso fica bem claro Toda vez que você Vai olhar a peça Aqui você vê Que ela não é um plástico Fininho não É um plástico Mais resistente Vou mostrar uma bag Pequenininha aqui Agora Ele manda aqui Os dois assentos Do piloto Esse eu vou pegar Outro Para mostrar Outra árvore Aqui Que vem Nessa bag Grandona Vem com duas proteções São as peças Gerais Aqui da aeronave Então a gente tem O cockpit A banheira do cockpit Tem as pernas do trem de pouso O porão do porta do trem de pouso As duas extremidades aqui Uma coisa que eu acho muito legal É que esse kit aqui A parte dianteira Ou seja Aquele porão dianteiro Do trem de pouso Ele já vem colado Ele já vem montado Ou seja Você não tem que perder tempo Colando Encaixando na posição É um saco Encaixar isso aqui no local Nunca fica certo É complicado Vamos ver o que ele protege aqui Se eu não me engano São as duas perninhas do trem de pouso Que ele manda duas opções Ele manda uma opção Em posição normal No caso é essa daqui Ele manda uma opção Que seria em posição de decolagem No porta-aviões Então Na verdade é o contrário Essa daqui é a decolagem Porta-aviões E essa daqui é a posição normal Porque aí ele baixa aquele gancho Que vai ali no nariz Para estar fazendo a decolagem No porta-aviões E aí se você for fazer um diorama Tal Esse aqui já vem Com essa opção Você não pode adquirir Nem estar tendo que fazer No scratch Isso aqui é bem legal Ele fica com o nariz Baixo Sobrou aqui na caixa Agora galera As peças Do cockpit E os decolques Pro cockpit aqui Eu tava em Curitiba Esses dias E encontrei por lá Esse set de resina Da True Details Details Sei lá como faz o negócio Da Squadron Da Squadron Encontrei esse set aqui Da Squadron E tava muito barato Tava 10 10 real 10 Temers Ele é de resina Eu resolvi comprar Não é uma resina das melhores Não é uma Iris da vida Mas ela aparenta ser Pelo menos um pouquinho Mais detalhada Do que o modelo real Do kit Então eu vou abrir Pra gente ver O modelo original Do kit na verdade Isso aqui é o modelo Original E aqui ele manda As duas resininhas Pro cockpit Então ele vem Embora não seja A resina mais maravilhosa Do mundo Por 10 real Tá valendo Então ele vem aqui Os cintos de segurança Vem mais alguns adentos aqui Vem uns fiozinhos Negocinho aqui e tal Enfim Dá pra fazer um detalhezinho legal Acho que vai ficar mais bacana Que utilizar Os originais do kit Beleza? Além disso Vem aqui Os Os podes de laser Que vai no bico da aeronave Que são maiores Do que do F-14A E as rodas Do nosso trem de pouso O decalque da Robboss É uma obra de arte à parte Abri aqui Pra vocês verem Como eu mostrei Ele vem protegido Nessa bag lacrada aqui E além disso Ela vem protegida Com uma folha De Seda E vem aqui também Um durex Prendendo Então ele manda aqui As opções bem divididas Aqui os decais comuns Da aeronave Aqui pra uma versão Aqui pra outra versão E aqui Pra outra versão Então você vai montar Esse kit Os decalques são bons Eu recomendo pra vocês E além dessa folha aqui Ele vem uma pequena folha De decalques Que são os decalques A serem utilizados Nos mísseis E demais armamentos Da aeronave Então Se eu conseguir cortar Aqui pra gente ver Vem embalado da mesma forma Um durex segurando A folha de seda Vem dentro do pacotinho E tal Esses decalques aqui Dão um trabalho Danado pra aplicar Porque eles são muito pequenos Mas são de boa qualidade Dá pra estar trabalhando Numa boa Beleza? Só que eu não vou utilizar Esses aqui na minha montagem Esses aqui são Pra versão F14D Como eu disse E uns anos atrás Eu adquiri pelo eBay Por na época Acho que foi Vinte reais Que eram os cinco dólares Na época Esse set de decalques Aqui da Fyter Town Fyter Town Na escala um pra sete dois Pro VF103 Green Reapers Ou 101 Corrige se eu estiver errado Eu acho que é 103,01 VF101 Green Reapers Que é dessa foice Essa dona morte aqui Que é um dos meus esquadrões Favoritos De F14 Só que eu não vou utilizar Os decalques do kit Eu comprei esse set De decalques aqui Por cerca de cinco dólares Uns três anos atrás No eBay Hoje cinco dólares Tá valendo bem mais Do que valia naquela época Veio ouvir a carta registrada Chegou rapidinho Aqui em casa É da Fyter Town E é pro VF101 Green Reapers Que é da Da dona morte Aqui e tal E é pro F14B Mas então Você vai montar O F14B Utilizando um kit Do F14D Vou Eu vou utilizar O decalque do F14B No F14D Não é o correto Não é o ideal Porém essa versão Aqui que eu quero fazer Não tem Pro F14D E eu quero muito fazer ela Como eu estou com o kit Bom na mão Eu vou fazer E problema De quem não gostar O kit é meu mesmo Então Fofa ser quem não gostar Brincadeira galera É só uma Uma condição aí De vontade própria Eu quero fazer Esse avião aqui No F14B E enfim Vamos lá Dentro dessa folhinha aqui Ele vem o set De decalques Vou colocar Aqui pra gente ver Que são as opções Do Green Reapers E eu vou estar fazendo A Tomato Tomcat Que ela é uma versão Toda vermelha Uma versão bem rara Do F14 Eu não me engano Teve uma aeronave Que ostentou essa pintura E eu gostei bastante dela Então é ela Que eu vou estar fazendo Ele vem aqui A opção Ele vem aqui As informações Vem a opção Pra fazer Utilizando o Medium Gray Dois tons de cinza Vem a outra opção Aqui pra fazer Com Com cinza claro E um cinza mais escuro E essa é a tão desejada Versão que eu quero fazer Que aqui Ao invés do preto Ao invés do preto Ele vai ser todo vermelho É uma aeronave Que fica muito bonita Muito bonito mesmo Vocês não tem ideia De como isso vai vir mais bonito E eu espero que eu consiga Reproduzir um pouquinho disso Na escala 1 para 7 e 2 Com esse kit aqui Espero não Decepcionar vocês Vamos guardar tudo isso aqui Enquanto eu vou Encerrando o vídeo Então é isso aí Meu povo Agora eu vou começar A montagem desse F14 Eu estou muito animado Para começar ele logo E espero que eu consiga Gravar o passo a passo Aqui para vocês Irem acompanhando também Meu desejo É estar levando Esse modelo Lá para o Open Do GPPSD O PAMA Lá em São Paulo Que vai ocorrer No dia 3 e 4 de agosto Não sei se vai dar tempo Espero que sim Mas é isso aí Espero que tenham gostado Do review Que isso tenha sido útil Para vocês Caso estejam na dúvida De qual F14 comprar Tem o review anterior Que a gente soltou também Do F14 da Academy E quem sabe um dia A gente faça o vídeo Do review Do F14 da Racegal Beleza? Quem gostou Pode se inscrever Curtir Dar joinha Mandar para o pai Para o tio Para a amiga Para as primas Enfim Tamo aí Se inscreve no canal também Compartilha Curta E Isso aí Valeu galera Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau